Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos. Acesse terminaldeinformação.com.br Assinatura Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Jovens, continuando aqui nossa maratona de exemplos, hoje nós iremos abordar-se para a função xRetModule, onde basicamente ela compara o modo de compartilhamento de duas tabelas. Então, pessoal, como que ela funciona? A xRetModule recebe dois ilhas, então aqui eu estou passando para ela a SB1 e a SBM, então a tabela de produtos e a tabela de grupo de produtos. Ela vai receber no terceiro parâmetro, se é para exibir alguma mensagem de help ou não, então no caso aqui eu estou colocando o .f ponto para ele não mostrar nenhuma mensagem para mim. E ela recebe mais dois parâmetros que eu passo por referência, que ele vai retornar qual foi o modo que ele encontrou de cada tabela. Então, nesse caso aqui, o modo que ele encontrou da tabela de produtos, e esse aqui o modo de compartilhamento que ele encontrou da tabela de grupo de produtos. Então, ele vai preencher essas duas variáveis. E ela vai me retornar true ou false. Se ela me retornar true, eu vou mostrar a mensagem, as tabelas têm o mesmo compartilhamento. Se ela me retornar false, eu vou mostrar o compartilhamento da tabela de produtos, é tal, enquanto da de grupo de produtos é tal. Então, vamos testar aqui a execução. Então, aqui ele trouxe o compartilhamento da SB1. O compartilhamento da SB1 é vazio, é totalmente compartilhado, enquanto da SBM é exclusiva. Então, as duas tabelas não têm o mesmo tipo de compartilhamento. Ok, jovens? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho